Eu estou ao lado agora do presidente do Lions Clube, benfeitores do Arifona. É realmente um homem que teve a iniciativa e correu muito atrás para estar fundando esse ciclo de serviço, que é um dos clubes mais importantes a nível mundial e nós temos a honra de estarmos tendo hoje a fundação do Lions Clube aqui em nossa cidade. E com certeza, Ricardo, vai estar beneficiando um bem-estar maior e um crescimento também no nosso país. É verdade, Andrés. O Lions é o maior clube de serviço humanitário do mundo. Tem mais de 1 milhão e 400 mil associados. E em Arifona, o Lions Clube, benfeitores de Arifona, vai fazer a diferença, buscar as necessidades da sociedade, da comunidade e procurar trabalhar em prol dos necessitados. Essa é a intenção da nossa gestão, dos companheiros, de fazer realmente um belo trabalho. Como você vê essa emoção, né? Como você viu as falas do Capo Falco, outras pessoas do Bairro, que já são antigas do Bairro, você emociona cada vez que funda um novo clube? É muito emocionante, Andrés. Fazer parte do Lions Clube, ainda mais como presidente, não é fácil. É um grande desafio. E ao mesmo tempo que eu disse, é uma honra, é uma alegria, porque vai estar à frente de leões que vão trabalhar em prol da sociedade arifonense e em prol da sociedade de qualquer parte do mundo. Esse grupo é um grupo bem formado, né Ricardo? Nós percebemos aqui dos leões o que é arifonense.